Tudo bom meus amigos como é que estamos meu nome é Darlon Cursino da Darlon Cursino Produções esse canal no youtube e da canal no top bus de nome SBI Sistema Brasileiro da Internet quem quiser assistir para essas duas plataformas fica de convite e hoje vou fazer um vídeo de degustação mas hoje não é de bebida não hoje é com alfajor alfajor temos aqui três tipos de alfajor e um bombom comprei por engano né mas também tá valendo eu não sou muito enxergado né no alfajor mas temos aqui um alfajor da garoto sabor chocolate recomendo comer ele meio gelado vamos lá então vamos degustar eu tenho uma casquinha por fora e um recheio poliano semelhante sorvete e bom até eu achei que era aquele que se eu não me engano é o próximo mas esse aqui é o vou gostar por isso que como é gelado vou ter que comer tudo aí para não derreter né tá calor aqui tá 26 graus e embaixo dele é tipo um bolachas de modo feio é tipo uma bolacha bom até lembra muito cobertura de leite e isso aqui com sorvete e doce de leite bom até mas eu digo que não é bom comer gelado é bom comer congelado que aí o recheio fica mais duro né ali o bem na parede baixo do osso de leite isso dá um gostinho diferente na combinação gente eu não posso chegar aqui e dizer para vocês ah é uma maravilha isso aqui esse produto é uma maravilha uma beleza sendo que eu acho que não é eu não posso chegar na hora e eu não gosto e esse aqui tá uma maravilha eu tenho que ser sincero né gente por isso que não me chamam para ser garoto propaganda de empresa nenhuma né de alimento porque eu vou falar a verdade se eu não gostar eu vou falar não vou estar aqui dizendo ah isso aqui tem sabor de canela você não tem sabor de chocolate né não posso enganar meu público mas esse tá uma delícia a mistura a mistura de eu não gosto de doce de leite mas com essa mistura de chocolate com 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 sorvete o sorvete ficou bem bom eu só não sei o que que o sorvete eu acho que é creme não diz aqui o outro aqui já diz ó é o alfajor chocolate branco com sorvete e doce de leite só que eu acho que esse aqui vem amassado o que me amassou no caminho é que tem os alfajor de tipo esse da Uruguai Paraguai que é tipo uma bolacha que eles eu não gosto muito mas esse sorvete aqui o primeiro eu gostei então vamos provar aqui vamos abrir acho que esse aqui ó vou ter que comer colherzinha é esbagaçou tudo lá dentro mas não é o produto inteiro que a gente quer né a gente quer provar é o gosto é eu vou mover meu pai do céu é esbagaçou tudo vou tentar aqui não é isso aqui não vai dar mas tá bom vou tentar aqui tirar um é não isso aqui não tem gosto de melado não esse não não gosto de mel não gosto de mel eu não gosto de mel né vamos ver o nosso bombom da garoto mesma marca dos outros sorvete 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 artificial baunilha com com cobertura de chocolate artificial é natural né e se não é natural vamos aqui e se não é natural é mas eu achei que era uma peça inteira que nem o o o alfajor mas não ele vem gente só que isso aqui que é propaganda enganosa vem um produto bom assim bonito vistoso né coisa assim de água na boca aí tu abre parece que o produto foi jogar na parede tudo desforme ó parece que e vamos ver gente o produto assim um gosto sensacional mas muito gelado do eu meus dentes vamos pegar mais outro aqui chocolate amargo não diz ali mas é chocolate amargo não tem sabor de baunilha e a sorvete um um e um e o recheio dele bom mesmo o recheio dele essa parte branca ele ele sobe muito rápido e e e e não consegue esquentar o calor pra né então ele gela muito rápido a boca por isso que dá a sensação de ruim mas não é ruim o que fica o que fica mais é a cobertura de chocolate e e e e e e e e o recheio é líquido mas e 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 gostei. Então tá gente, até mais vou ver se eu conserto aqui o fajor ali, acho meio difícil, mas vou ficar por aqui então até o próximo vídeo